Olá galera, hoje eu vou mostrar para vocês mais um vídeo mostrando como fazer a ração de maniva maniva do mandioca, eu já fiz aqui uma parte para mostrar para vocês aí, essa ração aqui assim bem fininha, anteriormente nós estávamos fazendo essa ração, talvez até de forma errada, que foi um negócio para iniciantes, aqui meu cameraman que estava aqui filmando, ele estava fazendo com essa peneira lisa aqui, estava dando ração muito grossa, os animais não estavam comendo, aí eu peguei pensar, aí peguei, peguei fazer com essa aqui, já deu uma ração melhor, aí então eu mudei para essa, essa peneira aqui, a ração deu 100% melhor, os animais estão aceitando melhor, estão comendo bem, não estão deixando a ração, e eu fico com esse sistema aqui, trabalhando com essa parte aqui fechada, para a ração cair só aqui embaixo, porque se ela passar por ali, ela passa grossa, então no caso vai demorar um pouco mais, ela demora um pouco mais passando, mais, a ração fica melhor, e não precisa, é, a pessoa ficar jogando a ração fora, no caso que nem ali, tem quatro sacos de ração ali, que foi jogado fora, então dessa forma, que a gente está fazendo, está dando mais certo, eu acho que a gente começando a fazer, essa ração, de forma errada, e deu prejuízo, então eu vou fazer aqui um negócio, para demonstrar para vocês como é que eu estou fazendo isso aqui, eu já mostrei a ração, anteriormente, a ração que a gente estava fazendo, estava ficando dessa forma aqui, muito grossa, o bicho não comia, jogava a ração fora, aqui é Maipau, que a Maníva no caso é, ela tem muita madeira, aí agora, aqui ó, é só um farelo de Maníva, os bichos aceitam muito bem, no caso para fazer com o capim, para fazer com o capim, eu tenho que tirar essa parte aqui, e estou usando também essa peneira grossa, porque com essa peneira aqui, a ração fica mais fina, os bichos estão aceitando melhor, aí, eu não sei na fazenda de vocês aí, como é que vocês fazem, eu acho que vocês devem saber muito, aí cada um faz da maneira que quer fazer, né, mas no caso aqui, nós estamos fazendo dessa maneira, e está dando mais certo, eu vou passar agora um pouco de Maníva, lembrando dizer a vocês que quem estiver passando, está iniciando, não pode colocar a mão aqui, porque é perigoso, como tem a lama cortante ali, pode acontecer acidente, eu vou ligar, para mostrar para vocês, vai fazer um pouquinho de barulho, porque é assim mesmo, não, eu não vou realizar, vamos fazer um pouquinho de barulho, e aí a gente vai falar um pouquinho de barulho, porque é assim mesmo e aí a gente vai pagar, você quer falar, Vamos lá. 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 Vamos lá.